Fala galerinha do canal do Loucos Pira, tudo bem com vocês? Pessoal, como aí passar o seu auxílio emergencial pela maquineta PagSeguro, pessoal? Porque você sabe, você não está podendo transferir esse valor enquanto não der a data certa, beleza? Mas como receber esse dinheiro aí antes da data que você tem que esperar? Vamos botar aqui o valor, aperta o verde, escolhendo o meu aqui, deixa eu ir nisso aqui Vamos aqui, PixQR Code, vamos aqui em Yellow Aqui no caixa tem, você pode botar, pagar na maquininha Para pagar na maquininha, você vem aqui, nesse equilíbrio aqui, dá no mesmo, pagar na maquininha Vai botar a câmera aqui, no QR Code, olha como é simples, confirma Vocês vão ver aqui, tudo certo, aguarda ela me pá, porque se não dá errado Pronto, recebeu o comprovante, finaliza Finalizou a transação, tudo certo, vou dar para o início Não tem mais saldo, beleza? É muito simples, vai digitar o valor Dá um verde aqui, um enter Escolha a conta, vai vir aqui, PixQR Code, Yellow Vai criar o QR Code aí de vocês Vocês vão vir aqui, no aplicativo, nesse íconezinho Então vem aqui, olha Pagar na maquininha Filma aqui na direção aqui, olha, quer abrir a câmera Dá o confirmar E já vai fazer o pagamento Então pessoal, é muito simples aí Simples, para quem tem maquininha aí Vai receber de boa E cobra uma pequena taxa Beleza? Valeu!